E aí galera do meu canal, vou mostrar pra vocês agora como fazer uma chave para essa vela aqui, ó Essa vela aqui ela tem 14mm, essa aqui é uma vela de um renuclio, tá vendo? Olha lá, 14mm Essa vela aqui é de um renuclio, só que eu não tenho a chave dela, né? Então eu consegui esse tubo aqui de inox, pode ser qualquer outro tubo, né? Resistente E aí você vai precisar, esse tubo aqui ele deu certinho aqui, ó Tá vendo? Aí o que é que vai fazer? Você tem que amassar essa borda aqui pra poder fazer os 40mm Aí o que é que você vai precisar? Simplesmente de duas arruelas, aliás duas porcas de 14mm Tá vendo? Consegue duas porcas de 14mm, um parafuso pra introduzir, pra você travar, né? As duas porcas E aí você coloca ela na posição aqui assim, ó Aqui no limite E ela tem que ficar bem rentezinha, tá vendo? O alinhamento dela tem que tá uma alinhada com a outra E aí pronto, você pega, coloca aqui e dá umas batidas E aí você vai amassar Enquanto ela não firmar, tá vendo? Não fazer o desenho, ela ainda não tá pronta Mas depois que ela passar bem rente, pronto Ela vai entrar certinho aqui, ó Na chave Aí você já tem uma chave de vela Beleza, pessoal? Então, não é difícil Você tentar aí, procurar aí com o vizinho aí Duas porcas de... Essa aqui é a porca de bicicleta também, viu? Se você tiver alguma bicicleta pela aí, velha Você tira E aí faz essa manobra aqui Se você tiver também Um tirante desse aqui Um parafuso que seja na bitola de 14mm Também Você pode apertar nele, né? No próprio parafuso E pronto Aí você vai ficar mais firme ainda E aí você coloca aqui, ó E começa a dar uma batida Que aí ele vai ficar no formato corretinho Pra... Você sacar sua vela Beleza? E só um detalhe Aqui Você faz um furo Aqui Beleza? Pra poder você colocar uma... Uma haste de ferro aqui Pra poder você folgar Ou apertar A vela Beleza? Porque na mão mesmo não tem como você fazer Certo? Então vou... Vou amassar aqui Pausar o vídeo aqui Vou amassar Não tem segredo, né? Você mesmo faz aí Bota num lugar firme E aí dá uma batida aqui Beleza? Então vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês como ficou Só um detalhe, pessoal Quando você for fazer Procurar o tubo Certifique-se de que o tubo Ele entra tranquilo Viu? Dentro desse sistema aqui Beleza? Tem que ser um tubo Nesse diâmetro aqui Eu vou medir o diâmetro dele E vou mandar pra vocês aí Viu? Na realidade eu vou medir o diâmetro do tubo Que é melhor Vou medir aqui E vou mostrar pra vocês Pronto Vou medir aqui o diâmetro E aí a gente vai ver Quanto é que tá dando Vamos lá Um diâmetro de 19 milímetros de dentro a dentro De fora a fora Certo? Você vai conseguir um tubo De 19 milímetros De fora a fora Certo? Não é de dentro a dentro É de fora a fora Certo? Então um tubo de 19 milímetros De diâmetro Pra poder ele entrar aqui tranquilo Certo? Ó, pra ele entrar folgadinho Ok, pessoal? Aí agora eu vou Amassar o tubo E aí eu vou mostrar pra vocês Como ficou Pronto, galera Já amassei Ficou desse modelo aqui Tá vendo? Ó Parece até profissional, né? Parece até original Mas não é É caseira mesmo Tá vendo? Ó Agora vamos ver Se ela vai encaixar certinho Aqui É aquela 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 que a gente fez, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá entrando certinho Certinho mesmo Agora vamos botar na vela Que é o principal Ver como é que ela vai se comportar Sobe aí Ó Um milímetro de folga Mas ela tá perfeita Beleza, pessoal? Então Vocês viram aí realmente Que não é difícil De fazer uma chave Pra vela Tá vendo? Ó Show de bola Aqui Tá vendo? Ó Deu certinho Agora vamos botar lá dentro Pra gente ver Se ela vai encaixar legal lá Ó Tá vendo? Desceu Ó Encaixou Tá vendo? Agora é só folgar Agora o que é que eu vou fazer aqui Como ficou aqui Ficou curto Eu vou soldar Outro pedaço de tubo aqui em cima Pra ele ficar maior E fazer tipo Uma Abraçadeirazinha Pra ele Jogar pra lá e pra cá Pra folgar Eu vou apertar Beleza? Então Ficou show de bola aí Tá vendo? Você que gostou do vídeo aí Se inscreve aí Deixa o like E não preciso mostrar pra vocês Como foi que eu tava batendo, né? Que não tem segredo É só se dar umas pancadas E ir girando Dão as pancadas E ir girando O tubo Entendeu? Valeu Deixa o like aí Se inscreve no canal Vai galera Na prática Tá vendo? Soldei aqui Tá vendo? Vamos lá Pronto Tirou de boa Funcionou legal galera Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E agora pra tirar galera Pra tirar Você vai fazer isso aqui Aí galera Depois que você Depois que você Folgar Certo? Tem essa Essa borrachinha aqui De proteção Ela fica dentro De cada Cada cabo Aí você tira Depois que você Folgar a vela Aí você vai Dá uma forçada Que aí ela Vem tranquila Tá vendo? Ó Tá vendo como ela Tá toda molhada Que cara Lavou Lavou motor E molhou as velas Beleza galera? Então Se inscreve no canal Aí Deixa o like Isso aqui É o parte 2 De um vídeo Que eu Vou botar no card Aí em cima Como você Fazer uma chave De vela Pro seu carro Viu? Logan Clio Cango Beleza? Nissan March Então tá no card Aí Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau